A concessão de aeroportos no Brasil está em nova fase. Um grupo de ministros está na Europa para conhecer parcerias público-privadas que são adotadas com sucesso em alguns países. E em Brasília, uma reunião nos próximos dias deve definir os detalhes do pacote de investimentos em aeroportos, entre eles o Galeão no Rio e com fins em Belo Horizonte. A concessão à iniciativa privada dos aeroportos Juscelino Kubitschek em Brasília, Guarulhos em São Paulo e Viracopos em Campinas vai completar sete meses. Os leilões renderam aos cofres públicos mais de 24 bilhões de reais, mas reduziram a participação da Infraero a 49%. Governo Federal e especialistas avaliam que o modelo adotado não é o mais adequado para melhorar a infraestrutura aeroportuária do país. Mais de 300 aeroportos públicos estão à espera de investimentos. E agora será preciso corrigir rumos. Nós temos que ter a humildade de reconhecer que nós estamos precisando absorver tecnologia. Nós precisamos absorver lições de quem tem conhecimento e experiência para nos passar. Nós conseguimos convocar esses elementos como nossos consultores, assessores, para aportarem a capacidade de nos ajudar. Seria muito interessante, inclusive porque nós já fizemos isso em outros setores de ciência e tecnologia. O governo estuda uma nova proposta de administração do aeroporto internacional Tom Jobim, aqui no Rio, e o de Confins, em Belo Horizonte. O modelo prevê a participação da iniciativa privada, mantendo a Infraero como co-gestora. A ideia é criar regras mais rígidas para as futuras concessões. A Infraero teria participação majoritária e o operador seria estrangeiro. Um grupo de ministros está na Europa para conhecer parcerias público-privadas, as chamadas PPPs, que são adotadas com sucesso em alguns países, como a Holanda. A questão é se encontrar um modelo que se adapte à realidade brasileira. O meu medo, o meu único grande medo, é a importação nua e crua de um modelo estrangeiro. Isso dificilmente vai dar certo.